E você que é uma justiça, você tá com precatório pra receber, você tá com, ai sabe, como chama aquilo, inventário parado. Casos na justiça ou uma justiça divina, né? Uma justiça. Sua casa precisa de uma justiça, você precisa de uma justiça, a vida tua precisa de justiça. Seja casa na justiça, seja o que for. Salmo 5 todos os dias, né? Vocês vão orar o Salmo 5 três vezes ao dia pra casa na justiça e vão ter a bromélia. É uma planta maravilhosa que vai trazer pro teu lar a justiça. Ai, rega com carinho e reza o Salmo 5 e olha pra aquela planta, ela é de Xangô. Que Xangô, na verdade, pra mim, né, que sou católica, é de São Pedro. São Pedro é o dono da justiça e ele vai te ajudar com essa bromélia maravilhosa na sua casa. Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto